Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, tô eu aqui sem pele, todo peladior, sem a minha skin Pra mostrar pra vocês uma coisa interessante, o vídeo hoje não é sobre mods, como sempre é o canal E também não é um mod, é um case do Hats, porque eu falei que não é sobre mods, porra Aí, que vídeo é hoje então, Giovanni? O vídeo de hoje, o vídeo de today, que hoje a gente também é bilingue É um vídeo construindo essa belíssima casinha assim, na montanha, que não é original minha O crédito vai tá aí, essa casinha, vai tá toda aí o crédito, vai tá o vídeo dessa casinha aqui também na descrição todinha Essa casinha não é minha, é de um gringor, provavelmente americano, provavelmente, tenho quase certeza que é americano Que, se eu não me engano, o nome dele é Art.Minecraft, essa casinha é do Art.Minecraft Só que o Art.Minecraft botou a casinha e postou só E muita gente quer aprender a fazer essa casinha, então eu recriei a casinha do Art, né? Porque a gente faz a nossa recriação e vou tá ensinando pra vocês hoje, today, como constrói a casinha do Art É uma casinha bem bonitinha pra fazer, ó, ó, bem chique Deixa eu trocar de câmera aqui, vai tanto tempo que eu nem entro no Minecraft que eu nem lembro mais É uma casinha bem simples de fazer, ó, bem chique, bem cheirosa Que é bonita, é esbéltica E vamos logo pro vídeo, galera Gente, aqui, ó, antes de eu explicar pra vocês como faz a casinha Não esquece de dar uma inscrivida aí no canal, comentar o que você tá achando do vídeo, né? Que é dois segundos de vídeo, mas se inscreve no canal aí, dá um like, dá uma força pra gente ajudar a pagar a nossa Marmitex E vamos logo, vai, sem enrolação Primeira etapa da casinha, eu chamo essa etapa de cara da casinha, ou bola A bola vai usar o Greenstone, que é um bloco novo O Stone, né, que é um bloco mais velho que eu A Cobblestone e o Spruce Planks Eu tô fazendo de Spruce, você pode fazer de qualquer outra coisa A gente tem que fazer um cordão de Greenstone Eu aconselho fazer três Você vai colocar uma Greenstone, aperta o Shift, porque senão você vai abrir a Cuié Você vai apertar Shift de novo, vai trocar de lado e colocar outra Greenstone Aí, ó, tá vendo? E apertar Shift de novo pra colocar outra Desse jeito, a Greenstone vai aparecer uma cordinha bem chique e bem cheirosa no seu Minsterapid Porque o Greenstone, quando você bota ele na parede, ele se acropela na parede, tá vendo? Ele é bem interessante pra isso Continuando aqui, galera, bota uma Spruce aqui embaixo desse Greenstone Embaixo, botou a Spruce embaixo Tu vai puxar três pra cada lado Um, dois, três Um, dois, três Isso aqui é o básico da Spruce E pro outro lado, você vai precisar cinco, ó Dois pra cá Dois pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, ó, tá vendo? Cinco Por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vai ser uma cruz de sete por cinco Assim, ó, galera Bem assim Aqui a gente já tem a primeira base Eu vou trocar o time set aqui porque ele está meio estressando Ó, a gente tem aqui a nossa primeira base Ó, vou arrumar aqui Ó, ó, ó Aqui a gente tem, ó, ó, ó Chique, cheirosa a primeira base Continuando aqui nesse processo A gente vai fazer a mesma coisa Só que agora, né, vai puxar dois para o lado Dois para cada lado Dois, puxa dois Dois e preenche isso aqui Preenche Preenche Vai fazer aqui a case Puxa dois Para cada lado Preenche Ou você pode fazer só a estrutura Depois preencher Mas eu prefiro assim, ó Lembra de conferir E agora você vai puxar dois Para baixo, ó Pula um bloco e puxa dois, ó Para baixo E preenche isso aqui também Ambos os lados, tá? Porque esse aqui é um círculo Para quem não sabe, não Círculo, ele é circular Porque se não fosse um circular Não seria um círculo Seria, sei lá, um quadrado Um hexágono Um retângulo O idético Mas é, não seria um círculo Então aqui a gente Continuando aqui A gente tem aqui, ó Ó, ó, ó Puxa aqui pro lado também Mais cinco Você pensou que você queria ser um tutorial lo-fi? Pensa errado Não sou lo-fi, eu sou e-girl A gente não vai fazer um tutorial lo-fi Puxou cinco aqui Preenche Com aquela musiquinha Aquele filtro que dói o olho Não, não Não vai acontecer isso, tá? Você ouviu um sol que dói o olho ali Porque esse sol tá chato pra caralho Mas Não vai ser um tutorial lo-fi Vai ser eu falando um monte de bosta E fazendo piada ruim E fazendo uma casinha bonitinha Que não é da minha autoria Mas é legal mostrar Porque o cara constrói muito bem E se eu fosse vocês Eu entrava agora no TikTok Eu sei que você tem preconceito Com o TikTok jovem padrão brasileiro Mas não tem O TikTok é legal de vez em quando Depende Mas ele é legal de vez em quando Ó, vai puxar assim pra baixo Puxa aqui certinho E já pode fechar E é isso jovem padrão brasileiro Que está aí assistindo um vídeo de Minecraft Às quatro e meia da manhã Mas ó, continuando aqui galera Puxou cinco Agora nós fazemos uma coisa Que nós fizemos lá em cima Agora embaixo Ó, tá vendo? A gente tem aqui A nossa estrutura básica Só que agora nós temos que puxar pra baixo Né? Vamos puxar aqui pra baixo também Ó Puxa mais dois pro lado Opa, calma aí Puxa mais dois pra baixo Igual ali em cima, tá vendo? Só vai replicar E agora dois pro lado Isso aqui é o básico básico Tipo, não tem muito segredo Você vai fazer uma bola bem grande Bem cheirosa Se eu não me engano Talvez o OBS Ele atrase meu áudio Eu tenho muito medo disso Muito Então se atrasar Desculpa Eu posso fazer muita coisa Mas eu vou baixar o áudio do Minecraft Depois que eu terminar essa casing Pra não incomodar Quem for assistir depois Entendeu? Ó A gente tem aqui Três, quatro E agora falta o último Que é o cinco aqui, ó Beleza Olha que chique Agora vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez Do outro lado, ó Vai puxar dois E vai jogar dois pra cima Puxa dois Joga dois pra cima Puxa dois Joga dois pra cima Ó Ô, ô Puxa dois, ó Tá vendo que ele juntou? Se ele juntou Parabéns, jovem Parabéns Você conseguiu Completar essa missão Ó que lindo Olha que lindo A gente já tem aqui, ó O padrão A gente tem a bola Agora na bola A gente vai colocar aqui, ó O arrebete da bola Abaixei total Abaixei total a música E agora vamos aqui, ó Arrebentar a bola Botou aqui umas pedras bonitas Umas pedras tiradas Umas pedras polidas Aqui do lado da bola Ó, tá vendo? Tem que botar todo lado E aqui eu já vou passar Uma dica de construct Pra você, galera Não, não é o construct Faz joguinho É o construct Minecraft mesmo Construção em inglês É que você aprende Minecraft Aprende inglês também junto Tudo um conjunto parcial Bota aqui as pedras Você vai escolher lugares Separados, ó Tô colocando as pedras ainda Lugares aleatórios Pra você trocar Essa pedra por cobblestone Pra parecer que a pedra É rachada, sabe? Um conceito assim Mais pedra rachada Ó, por exemplo Quebrei madeira, né? Pra ter quebrado, né? Por exemplo, aqui, ó Escolhi três Troquei por cobblestone Coloquei aqui Ah, cobblestone Ah, cobblestone Mas não bota muito Não vai ficar estranho Bota algumas Tipo É complicado falar Enquanto eu tô de botar Não Você tem que ir Pela sua generalidade Quebra umas Coloca Só não quebra madeira Pelo amor de Deus E vai colocando E vai colocando E vai colocando Aqui, beleza A gente tem aqui O nosso círculo de pedra Ó Tenho aqui todo ele A partir desse ponto Começa a ficar mais interessante Aqui em cima, galera Você vai fazer um buraco Mete um buraco aqui Pra parte que você quer Que apareça a escada Tá vendo, ó Ali o buraco Mas Giovanni Você vai colocar aqui? Não Você vai meter outro buraco Embaixo da grindstone Eu já quebrei a grindstone Porque eu sou burro Deixou arrumar aqui Pô Aí, pronto Aqui você vai bater dois buracos Um pra um Pra o lado que você quer Que você fique a escada Por exemplo Eu quero pra esse lado A cama vai ficar aqui Então eu quero que a gente tenha Essa vista aqui Então eu meti pra esse lado E o embaixo da grindstone Você vai pegar aqui agora O Spruss Log Sim, de logística A mesma coisa sempre E vai botar aqui embaixo Ó Ó Bota aqui embaixo Bota Puxa até Puxa a tora E não é a tora da Anitta É Aqui A gente fez O princípio Que é o negócio Do meio de tudo Aqui a gente vai pegar aqui A letter Que é a escada E vai tacar a escada Fofos Tacou a escadinha? Taca a escadinha Pra tacar que eu deixo Taca Taca a escada Taca Taca a escada Beleza Temos aqui agora Como entrar nisso aqui Como isso aqui tá no meio do nada A gente não vai ter que comentar Vai ter que voar pra chegar aqui Mas a gente agora tem uma entrada Aqui nessa casinha Continuando A gente vai agora fazer O canteiro Eu vou pegar um bloco Que eu não sei se ele é disponível Pra Pro Survivor Mas se não for Você pode usar o Spruss Log mesmo Que é o Spruss Wood Por que eu quero pegar esse bloco Porque ele não tem Faixas Entendeu? Ele não tem fachadas Aí fica tudo do mesmo jeito Mas se não tiver disponível Se não tiver como pegar esse bloco É só você pegar o Spruss Log mesmo Como que eu fiz? Galera Eu peguei aqui No nível Desse segundo negocinho Aqui E tampei Até deixar um bloco De distância da escada Tá vendo? Tá tudo tampado E tem essa entrada De três por dois Aqui dentro Aqui dentro Eu posso tampar A prima Uma primeira vez E a segunda vez Eu vou fazer o que? Eu vou pegar Dirt Sim A terra E não é a Judit É a Judit Aqui ó Bota a terra Bota a terrinha chique Pega a água Porque se a água Não vai ficar Vai derrata a terra Quem vai derrata a terra Aí você vem E pega a tal da Rui E bota aqui ó Aqui você pode fazer Uma plantação minúscula Pequena e cheirosa De qualquer coisa Vou tá plantando Cenourão Cenourão do ganho Cenourão do verde Do laranjão E deixando aqui ó Com aqui o meu fertilizante A prova de Fertilizators Que provavelmente Aluminando numa prova Porque ele é branco Mas aqui tá o Fertilizante Beleza? Tá fertilizado A gente tem aqui A nossa artinha Do lado direito De lado esquerdo Continuando Agora eu vou continuar O lado esquerdo E vou colocar Baú Que em inglês é chest Aqui ó Pega o chest Bota o chest Ó Deixa o do meio E você vai botar Quatro fileiras De chest Pra cada lado Vou deixar na descrição Todos os blocos Que vocês vão usar Tá? Não se preocupa Aqui beleza Eu vou pegar aqui agora A book da shelf A bookshelf Que é a estante de livros No Minecraft português E boto no meio Boto aqui na bookshelf Escada né Pra poder subir Pra poder pegar Os livros Cheirosos E agora eu pego O barril Que em inglês é barrel Ó Compete comigo aí em casa Barrel A gente bota aqui O barril Tudo cheiroso E pronto A gente tem o nó Do lado esquerdo Todo chique Ele é fitness também Agora vamos Pro lado direito O lado direito É um pouco mais complicado Então aqui Ele vai colocar Dois barrel E em cima do barrel A gente vai colocar Uma lantern Você pode escolher Se você quer azul Ou quer vermelha Mas azul A identidade Ela é horrível Então bota vermelha mesmo E você vai procurar Um pote Que também é pote Em inglês né Flower pot E você vai botar O potezinho aqui ó O pote E em cima do pote Você vai botar um cacto Uma flor Uma rosa Mas como eu sou vintage Eu boto cacto Tá? Eu sou eger Eu sou eger Desde os 17 anos Tendo que eu tenho 16 Mas eu boto o cacto Aqui a gente vem Bota a tal da bed Tá na bed? Não tô na cama Bota as duas camas Todas lindas E agora você vai pegar o que? O que? Você vai pegar aqui ó Minha gente Vai pegar aqui ó A estanta de livros Olha que legal Pegou a tal da estante Bota a tal da estante Até quatro blocos acima Entendeu? Vocês vão colocar quatro blocos Um, dois, três, quatro Colocou quatro blocos de estante Perfeito Agora o que que nós vai fazer? Nós vai atrás Do ender chest Lá ele usou ender chest Vou usar ender chest aqui também Bota o ender chest aqui E do lado do ender chest Você vai botar a tal da anvil Que é bigorna em inglês Deu um raio aqui Tomei um susto Mas tudo bem Do lado da bigorna A gente vai botar A caixinha de música Que ninguém usa Que eu nem lembro o nome Olha que legal É box A gente pesquisa box Aparece A juke da box A juke box A gente bota a juke box Aqui do lado A juke box E pronto Olha que legal A gente já tem aumentado Quarto pronta Agora a gente vai atrás De um negócio chamado Spruce slab Vamos repetir Spruce do slab Você vai colocar Spruce slab Você vai pular um bloco E vai colocá-la na parte De cima do segundo bloco Tá vendo Igual eu mostrei aqui Vou mostrar lá Pra vocês Do outro lado No caso Eu fiz errado Então Aqui então Você vai colocar Na parte de baixo Do primeiro bloco Se eu não me engano É isso Calma aí Gente Eu tô confuso Calma 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 Então você vai colocar No mesmo bloco Só que na parte de cima Agora tá certo Colocou isso aqui No mesmo bloco Na parte de cima Você vai vir atrás De chest De novo Sim Tem baú Pra porra Nessa casa Você bota aqui Chest Mas eu vou Por que você não colocou Chest aqui Porque aqui vai ficar Um chestzinho Pequenininho Fica feio Eu não gosto Ah então Aqui a gente vai colocar Trey pot Trey pot Vamos lá Flores que você tem Que pegar no seu mundo Você vai pegar Um brown mushroom Um red mushroom Que é mushroom E você vai pegar Um cactus Aqui você bota O brown Aqui você bota O red E aqui no meio Você bota o cactus Vou tá colocando O dia Em dia Né E vamos continuar Aqui o processo Aqui galera Você vai quebrar Isso do meio E tacar uma stone Sim Taca uma stone Pra fazer Jusar o nome Tacou a stone Em cima dela Você vai botar Uma campfire Que é Fogueira Você bota A fogueirinha aqui Chique Do lado da campfire Barrel 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 Vou mostrar pra vocês Como que fica Do lado Tá vendo Vamos lá Então Continuar aqui Você vai botar Barrel 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 E esse barrel Você bota pra cima Pra ficar chique Tá vendo Barrel Barrel Isso aqui foi uma adaptação Minha Tá gente Ele não ensinou isso Pra um dele não Vou pegar meus créditos Aí aqui O que acontece Aqui a gente vai botar Fornalha Mas a gente vai botar Fornalha Até onde vai o limite Do balu Tá vendo Pra ficar Uma coisa mais chique Tá vendo Botei fornalha Giovanni Mas eu não uso Só fornalha Eu uso a outra Da fornalha Gente Bota fornalha Aqui também Qual que é a diferença Cara Eu botei aqui Tá vendo Botei as blasts Da fornace Ó Pronto Tem Eita Que que é isso Cara Que que é isso Aí ó Pronto Flash Fornace Fornace Olha que legal Continuando Aqui agora A gente tem aqui Ó Uma parte importante Do projeto Uma parte importante Você vai contar Do talo Você vai contar Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Blocos Cinco blocos Você vai contar Do talo Cinco blocos Ó Um Dois Três Quatro Cinco No sexto bloco Na parte de cima Você vai colocar Slab Mas você vai colocar Slab Circundando Essa parte de cima Tá vendo Ó Desse jeito Por que não Pra frente Porque senão Você não consegue Usar Vai ficar Vai ficar Desse jeito Aqui ó É interessante Também Mas não é viável Ao momento Aqui No lado Direito Esqueiro Direito No lado direito A gente vai colocar Melão Por que que eu tô falando Direito e esquerdo Porque eu preciso Ficar batendo Com o brinho Pra poder saber O lado que eu tô Sim eu sou burro Desculpa Aí aqui no meio A gente bota Duas pumpkin E do outro lado A gente bota O tal do rei Bale Que é o fado Do feno Lá A fada Sensata do feno Aí aqui A gente tem A base Mas falta A iluminação Vamos atrás De chain Que é corrente E vamos atrás De lantern Pra gente fazer A iluminação Vamos lá Aqui no meio Você tem que lembrar Que você pode fazer Assim na parede Pra ver Até onde vai Nesse primeiro Aqui Tem que tá Rente A tora A tora Da anita No meio A gente vai Botar Dois Bota Dois Mesma coisa Rente Com a tora Da anita Bota Dois Ó Tá rent Tá rent Bota Dois Botou Dois Bota Lanterninha Botou Dois Bota Lanterninha Lanterninha Aqui também Lanterninha É dois É dois E aí está Galera Sua casa Futurista No meio Do nada Para você Desfrutar De prazeres Do ser humano Do Minecraft Que é Construir Carpentar E agronegócio E aí galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Boa que tá tirando uma print Nessa cena linda Ó Vou entrar mais Pra fazer mais iluminação Ó Ó Ó Ó Ó Cena bonita E Espero que vocês tenham gostado Galera Você vai acordar com o sol Na sua cara Todos os dias Por todo o resto Da sua eternidade E é isso Obrigado por terem Assistido o vídeo até aqui Se inscreve aí no canal Entra no Discord do canal Vai ser o primeiro link Na descrição Se inscreve aqui no canal Se inscreve também No TikTok do parceiro Né Do ArtMinecraft Que Desfrutou isso aqui Pra gente Que eu tô só repassando E é isso galera Até a próxima Fui E aí E aí E aí